O Presidente da República esteve no Ambo em visita de trabalho e vimos que inaugurou um dos centros de formação profissional de jornalismo. Para além disso, também esteve a ver tantas outras coisas, esteve em consultação com a governadora da província. Mas quero me cingir no que tange a formação profissional de jornalismo e a prática do jornalismo em Angola. No fim, ele foi entrevistado, houve uma conferência de imprensa onde ele responde a uma pergunta, onde ele respondendo diz que estamos em Angola, existe a liberdade de imprensa, existe a profissão, a atividade jornalística tem estado a crescer. Arthur, começo agora contigo. Qual é o teu entendimento, qual é a reflexão que tu tiras desta resposta do Presidente e vendo a realidade que nós vivemos em Angola? Portanto, Álvaro, esta questão é bastante pertinente e ela deve ser analisada de várias formas. A forma como eu analiso esta questão da democracia, liberdade de imprensa do jornalista tem muito a ver com ou melhor, com a prática de cada um no seu cotidiano. Portanto, as pessoas durante muito tempo estiveram imbuídos com algum receio de se comunicar e falar. Portanto, hoje, ainda que comece a haver algumas aberturas, há alguma dificuldade no exercício desta liberdade, não é? Porque estamos todos à espera que cada um, à medida que o tempo vai passando e vai exercendo esta prática de liberdade de imprensa que agora nos é visto, vai sentindo que, de facto, não há um retorno negativo. E à medida que for acontecendo, naturalmente, vai ser um exercício que todos nós vamos praticando. Há um certo receio porque é algo novo e ainda, e eu não diria que é um defeito institucional, mas é um defeito de algumas pessoas não querer que sejam importunadas e acabam, muitas das vezes, molestando ou atacando de forma agressiva aqueles que querem praticar o exercício da liberdade de imprensa. Portanto, é um entendimento que vai ter que passar pela consciência de todos, porque o que eu vejo que o presidente João Lourenço transmitiu é que os angolanos estão abertos para exercer a liberdade de imprensa. Portanto, nesta senda, temos que ir nos adaptando e experimentando esta liberdade, não é? E só assim poderemos, de facto, saber se algo que já se pode confiar que é algo que vem, de facto, acontecendo no nosso cotidiano. No nosso cotidiano. José Gama, segundo tu, Arthur acerta, ou ainda existem situações, talvez, não digo isoladas, mas existem situações de censura na nossa imprensa, muito jornalista, porque sabemos que as jornalistas ainda lamentam-se, não é? A liberdade de expressão, mas esta afirmação do presidente é recente. Os jornalistas estiveram a reclamar, parece que dois, três meses atrás, houve até uma manifestação em Angola. Mas, dois dias atrás, o presidente diz que em Angola nós temos a liberdade de imprensa, a imprensa tem a liberdade de trabalhar. E ele abre um parênteses que existe uma falha ou outra, todos nós podemos errar, todos nós erramos, e é errando que se melhora. José Gama, o que é que dizes? Bom, eu analiso a imprensa anguana da seguinte forma. A imprensa ainda é controlada pelo governo. É o presidente que nomeia os principais órgãos, ou melhor, os gestores dos principais órgãos de informação. É o que nomeia. E, ao nomeá-lo, estes órgãos ficam à disposição do presidente. Aliás, os órgãos de comunicação em Angola, os públicos, se sentem à disposição do presidente, servem o presidente. Primeiro servem o presidente e depois o povo. Se acontecer um evento, neste momento, no país, e o presidente também falar, a mídia vai primeiro priorizar o presidente da república, depois é que vai dar sequência ou cobertura aos assuntos do povo. Então, uma mídia assim ao serviço do presidente é a mesma coisa que tivéssemos uma mídia ao serviço do rei. E, nessas circunstâncias, ela não tem como se ser ou se sentir também independente. A mídia angolana, embora nós estamos habituados de que censura, ou melhor, a ausência de censura, seja também sinónimo de liberdade ou de abertura. Mas a verdade é que não existe ainda pluralismo ou diversidade de pluralismo em Angola. Se nós repararmos as peças jornalísticas, quando é tratamento, por exemplo, da oposição, ou a mídia dá um tratamento diferenciado daquilo que é nas ações do MPLA, uma peça do MPLA, as pessoas são entrevistadas, são entrevistadas, fala o A, fala o B, fala o C, mas quando é um assunto da unita ou da oposição no geral, não passa no seu todo, cortam as partes. O Adalberto fez um discurso em resposta ao Estado da Nação, ele na qualidade de líder do maior partido da oposição, a TPA não passou, é um discurso que ele faz, e atrás tem um background num bairro que requer uma intervenção governamental, os mídias não passaram aquelas imagens, aí temos a resposta de que a mídia, a nossa mídia ainda tem alguma debilidade. Depois também tem uma coisa, nós tínhamos alguns canais que deveriam, que estavam em mãos de privados, o que é que o presidente fez? O presidente nacionalizou esses canais, a ZAP, a TV Cabalanca, a TV Zimbo, e nacionalizou agindo contra a própria lei de imprensa, a lei de imprensa proíbe os monopólios. O presidente quando chama para si a Zimbo, esses canais que eu acabo de citar, ele cria automaticamente um monopólio para ele. Então, tu não podes desenvolver, querer desenvolver uma democracia com um monopólio na comunicação social, ou na imprensa. Mas agora, estamos a ver a imprensa, em vez, o Arthur aqui traz-nos uma outra reflexão que eu gostaria que tu também te estendesses um pouco nela, porque o Arthur fala no todo, tanto faz jornalista como cidadão. E aí eu te trago perguntando o seguinte, como é que estás a notar a liberdade de expressão até do cidadão? O cidadão angolano, hoje, já se sente mais flexível em falar, porque temos visto que as pessoas até certo ponto perderam o receio de falar. Será que é um dado de facto? Ou temos ainda alguns elementos aí que se deve dar um retorno? Vamos lá ver. Estamos aqui a falar da liberdade de expressão, liberdade do cidadão. Quando o presidente tomou posse em 2017, encontrou na lei um artigo que pune e sentencia quem ultrajar a sua imagem. Logo, se o presidente está a lutar para a abertura democrática do país, a primeira coisa que ele deveria fazer é pôr fim a este artigo, reformar as leis, a Constituição, para suprimir estes artigos que agridem até, que penalizam quem usufruir o seu direito de liberdade. Então, temos aqui um artigo que é usado até de forma abusada. Basta alguém, há dias vimos a Laurinda, os ativistas, basta irem para uma manifestação com um dizer na camisola. O polícia interpreta que aquilo é o traje ao presidente. Quando tu tens uma, permites que o teu país tenha uma lei de o traje e toda hora torta e direita vão prendendo as pessoas, isto indica que temos problemas de liberdade de imprensa. As pessoas estão presas até em nome do presidente. Estão presas em nome do presidente. Então, o próprio presidente, como garante da estabilidade, da democracia, não colabora para que isso tenha um fim. Ele permite que o seu nome seja usado pelas forças de segurança, pelo SIC, pela polícia, para prender os cidadãos no uso da sua liberdade de expressão. Há aqueles cidadãos, sim, senhora, que podem exceder-se nas expressões, mas não é prender, privar esse cidadão durante dois anos. Aplica-se uma multa. E o presidente... Uma multa administrativa, praticamente, uma sanção administrativa em vez. Exatamente, uma multa. Agora, prenderam um cidadão, privou um cidadão durante dois anos porque ultrajou o presidente. e já damos aqui um caso da Nete Nahara. A Nete Nahara está presa há dois anos. Tem crianças. Quer dizer, pela honra do presidente, tu sacrificas duas crianças de ficarem distantes da sua progenitora. Uma criança, acho que deve ter cinco anos, outra deve ter três. O que é mais importante? É a honra do presidente? É complicado, é complicado, é complicado. Se me permite, Álvaro. Sim. Eu acho que se formos mais extensivos, começa, de facto, a haver uma certa liberdade de expressão. Sim. Nós temos que também aplicar a máxima de que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. De fato, eu concordo com o Gama quando diz que tanto esta punição pode ser pode ser tanto substituída por multas para alguma coisa, mas não tanto de forma que possa invadir ou molestar famílias, não é? Porque é um erro simples de se corrigir, não é? Mas é preciso dizer que de facto conhecemos, para quem lembra bem o tempo que vivemos de uns anos para cá, temos que reconhecer que houve de facto alguma mudança naquilo que hoje passa na imprensa. Hoje nós temos vários canais de rádio que pronto, é assim, traduzem os discursos do presidente, traduzem os discursos de certos ministros e passam, não é? Passam, fazem os seus respectivos comentários e passa. Mas há aquele comentário de certa forma um tanto mais abusivo que fere de fato a liberdade de outra. Não é? Eu acho que nisso... Agora, Arthur, quando tu dizes existem outra imprensa, por exemplo, a rádio, aquelas que são alternativas, que são as privadas, mais legalmente reconhecidas, registadas, e o Gama aqui está a falar de um outro aspecto. Quer dizer, tanto tu e o Gama, até neste momento eu penso que existe um equilíbrio de posicionamento. Mas agora, eu trago novamente a gala a questão, porque sim, temos visto os jornais privados e rádios dão de forma muito ampla espaço à oposição. e há muitos críticos que passam geralmente naquelas, naqueles, digamos, nos periódicos, nos jornais cotidianos, nas rádios e nos canais, geralmente via digital, falam. Agora, aquela que é a televisão pública, que é a televisão de todos ou a imprensa pública, jornal, a rádio nacional, nota-se que ali onde a pluralidade devia ser exercida, é mesmo nessas instituições públicas de imprensa que não existe a pluralidade. Naturalmente, é notório que exista alguma censura, é notório, é um fato que não passa despercebido, não é? e muito se tem falado sobre isso. Agora, precisamos saber se existe da parte do jornalista algum receio em fazer passar essa matéria ou se existe alguma orientação superior para que essas matérias não passem. porque nós, por exemplo, temos o canal do Fala Angola, que está neste momento também ligado à televisão pública de Angola, que é a TV Zingo, que fazem, passam duras críticas a certos indivíduos e até administradores, diretores, indivíduos afetos à administração pública. Estas reclamações passam, tanto, gostaríamos que fosse mais, gostaríamos que todos tivessem a coragem de hoje exercer este direito, mas, enquanto não sentirmos que as pessoas estão dispostas a exercer esse direito, ficaremos sem saber se é uma questão da prática do exercício ou se, de facto, essas pessoas estão privadas de o fazer. Legenda Adriana Zanotto